5 reais. Vendo beleza, 5 reais. Pai, pai, já tá gravando, pai? Aí, já? Já tá gravando, já? Isso aí, claro que é, pai. Me pediram hoje os áudios, pai. Não, pai, é sério, é pro mercado, pai. Faz da picanha aí também, pai. Faz aí, na moral. Pode fazer, faz aí. Vendo beleza, 5 reais. Aí, negada, a primeira trollagem do dia. Eu ia pedir pra seu Armando gravar uns áudios, falando que era pra publi. E trouxe ele aqui no mercado, gente. Ele já tá lá dentro. Vai começar a escolher. Eu vou colocar a minha caixinha de som. E vocês vão acompanhar esse kikiki todo. Pô, picanha macia 10. Picanha macia 10. Eu fui, cara. O que é isso, rapaz? Pai, para de graça. Eu não tô de palhaçada, não, pai. Não, pai. Não foi, não. Ah, pai, para de graça, pai. Vem cá, pai. Que que foi, cara? Calma. Que que foi, cara? Calma. Que que foi, cara? Grande do beleza, 5 reais. Beleza, 5 reais. Grande do beleza, 5 reais. Já deu certo. Tá bom. Grande do beleza, 5 reais. E aí